Boas pessoal, sou o Cássio! Boas pessoal, sou o Brain! Fala galera, mas aqui está falando a Mano Smofy! E hoje pessoal, estamos aqui para mais um Comão de Lucky Block! Yeeey! Fiquei surdo com o grito do Smofy! Yeeey! Pessoal, hoje estamos aqui! Tchau Smofy, fica bem! Beijinhos! Tchau, eu fico aqui no Jalegar, peraí! Pessoal, é o seguinte! Hoje estamos aqui num cubão de Lucky Block! O que foi esse grito mano? O que foi isso mano? Está salvado! O que é isso? Já invadiram a chamada aqui! Óbvio! Olá Pedro! Olá Pedro! Eu também mano! Adeus! Tchau! Beijinhos! Pessoal, é o seguinte! Nós estamos então aqui em um cubão de Lucky Block! De Lava Boy e Shark Girl! Ah não, não é assim! Como é que é? Eu acho que é o contrário! É Lava Jato e... Lava Jato? Lava Jato? É do Sharknado! É do Sharknado! É do Sharknado e da Supergirl! É o Sharknado! É o Sharknado, tudo Pokémon e o Lava Jato! Mano, só não partas a minha Lucky Block se faz favor! Ah mano... Para! Filha! Oh! Não! Não! É minha! É minha! É minha! É minha ilha! É minha ilha! É minha ilha! Dropa! 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 Eu não quero saber! Dropa! Eu não quero saber! Eu não quero saber! Dropa! Vai lá buscar na minha! Vai partir uma na minha! Não! Não dói mano! Vai Brain! Vai Brain! Ai! Não quiseres dropar! Olha! Ninguém fica com nada! Bom pessoal! Cada um para a sua ilha! Nós estamos aqui no Lucky Block de Sharkboy e Lava Girl! É assim que é! Ok? Para aqueles que não conhecem... Não sei o que é que eu vos hei de dizer porque eu também não conheço mas... As pessoas pelos vistos gostam bastante! É bonito! É fixe! São os novos super-heróis teen! E é basicamente isso pessoal! Vamos lá! Estão preparados? É! Eu não! Eu também não! Ainda mais que a minha primeira Lucky Block! Que não fui eu que abri! Veio a porcaria de uma... Super Potion! E rolou-me dessa forma! É assim mano! É assim! Olha! Deixa-me pegar aqui numa PIC! Numa PIC! Ah tá! Numa PIC! E num POM! 3! 3! 3 o que pá! 3 o que pá! Comecei! Começaste? Não! Ah ok! Já comecei! Hehehehe! Olha! Eu também! Pera aí! Deixa-me lá ver aqui uma coisa! Opa! 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 Eu não quero mais batata! Já chega mano! Dois poços de batatas! A sério! É que não! Não gostas de comida! Batata é bom! Mano! É bom! Mas tipo em exagero também enche um bocadinho mano! Não sei! Não! Ah! É! Isso! Não acham? Eu acho mano! Eu acho que não! Eu gosto de batata! Mas acho que enche um bocado! Enche? Mano! Não vem bosta nenhuma para mim mano! Só vem lixo! Mano! As duas primeiras Lucky Blocks que eu abri! Veio maluca e poxa! Mano! A sério meu! A sério! Eu hoje quero ser o Brian! Hoje eu quero ser o Brian! Queres ser o Brian? Quero! Mano! Estás com sorte ou não mano? Estou! Ai que sorte! Isso não pode ser assim mano! Não pode ser assim mano! Não gosto! Não gosto dessa brincadeira! Porquê? Porquê? Porque não gosto mano! Não podes ter sempre sorte! Mas não podes ter sempre sorte! Mas não podes ter sempre sorte! Nossa senhora! Nossa senhora! Ok! Ok! Ah não! Ah não! 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 Matei-me! Atirei-me para o Void! Atirei-me para o chão! Lá em baixo! É parecido! É parecido! É! É man! É! É man! Tu fala que eu concordo! Ah, mas... Que que foi? Aeeeee! Aeeeeee! Não tem nada! Algo bom! Pra mim! Chegou! Chegou? Chegou. Deve ter apanhado o comboio. Ah mano... Ah não velho... Não apanhou o comboio nenhum... Vai apanhou agora... Olha aqui, olha aqui... Olha aqui, eu apanhei o comboio... olhe aqui, GG Smuffy!! Oque? Mano, que susto, véi. O quê? Ah, tá. Eu tô todo cagado aqui, véi. Ele é da manhã, mano. GG Smurf! Ah, não, véi. Ah, mano. Nossa senhora. Mano, automaticamente eu olho assim pro totem. Ai, não. Que isso? Ai, que isso. Aê. Ah, mano. Quase, quase foi. Morri! Quase foi. E morreu! Ai, ai, não. Sai! Não! Por que, cagudo? A culpa é do Brian, mano. A culpa é do Brian, pessoal. Por que? Por que? Por que é que é minha? Por que é que não é do Smurf? Porque me apeteceu dizer que era tu. Ah, ok. Então é minha, sim. Se tu dizes, eu concordo. Mano, a sério. Para que é que eu quero esses... Mano, a sério, porcos. A sério, porcos. Ih, até chamar os porcos de porcos. Eu estou cheio de poços. E os poços só vêm batata, mano. Mano, batata é bom, meu. Eu já te disse. Até aceitares a batata, não vai parar de vir. Não é bom, mano. Não gosto. Mas tens que aceitar a batata. Mas não quero batatas, mano. Já chega de batata. Mas tens que aceitar a batata. É o poder da batata. Tens que aceitar a batata. Mas não gosto. Por que? Por que não? Eu sou obrigado a gostar das coisas agora. Para que fores ao McDonald's comigo. Eu quero ver. Mas isso é batata frita. Aqui não tem batata frita. Aqui tem batata assada. É diferente. Vou exponar o caso disso. Não ligo. É diferente. Como é que é este? Como é que é este? Esta é a batata assada, não? É a batata divina, mano. Botas divinas. Mano, vocês não entendem nada, bá. Vocês não entendem a situação, mano. No osso. A situation. Opa. 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 O que é isto, meu deuses? Eu vi aí um... Eu vi um... Não viste nada, pá. Não viste nada. Quem é que te disse que viste alguma coisa? Tu não viste nada, mano. Desculpa, não viste mesmo. Ó, tem um joguinho aqui. Tu não viste nada, mano. Meu deus, tá... Eu não sei se pra vocês está tão podre. Eu não sei se pra vocês está assim tão podre. Mas pra mim também está... Mano, a sério. Está horrível isto. Sim. Pra mim também está horrível, mano. Pra mim está... Agora parece piorou. Está péssimo, mano. Casio, mata, mata. Mata o quê? Oh. Mata. Mata o quê, mano? Mata, Casio! Mata o quê? Mata! GG Brain! Aham, que eu não estava a olhar. Que é isso, mano? Eu não estava a olhar nem na vida. Não veio nada de jeito. Estás feliz ou triste? Não percebi. É isso. Oh, Casio. Sabias que eu tenho 3 Lucky Potion? Quem perguntou? Ninguém liga. Ninguém liga. Explica-me só. Quem te perguntou alguma coisa? Só isso. O que é isso? Ah, estava a ver. Vem daqui, villager, filha da mãe. Vem daqui, villager, filha da mãe. Mano, a sério? Mano, isto não é possível. Isto não é possível, mano. Estão os cavalos atravessados, mano! Não gosto dos cavalos. Anda cá! Para, Brine! Oh, Brine! Eu sou teu amigo, Brine! Brine! Brine, Brine, Brine! Eu sou teu... Brine! Vai, Caminho! Oh, Brine! 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 Filha da mãe, Brine! Filha da mãe, Brine! Estava difícil, Casio. Estou bem triste, mano. É, mais maluque e poxa! Estou brincando. Estou bem triste. O que é isso, mano? Já tenho três membros. Mano. Mano, eu tô muito sad. Tá sad? É, cara. Tô muito sad. Muito? Muito. O que é que acontece? É, eu tô pegando madeira aqui na nossa ilha, tá só, só... Então vai-te embora, mano. Não venhas pra minha ilha, por favor. Mas por acaso? Nada, eu só tô fazendo uma piraqueta aqui. Uma piraqueta? Eu tô indo embora. Tchau. A sério, 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 a sério. Que que foi, Kaze? Vai dar bosta, vai dar bosta, vai dar bosta. Para, filha da mãe! Sai, mano, sai! Sai daqui! Sai! 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 Brain! Brain! Vão te dar GG, Brain! Eia, Brain, GG! Smough, invisível outra vez, mano. Invisível outra vez, meu! GG, Brain! Oh! Oh! Foi GG já? Que? Cê deu GG, Kaze? Não! Tu deste GG, não! Eu não, não! Ah, não! Ele tá com um vidrinho só, mas... Pronto! Não precisa! Para que isso tudo, mano? Não vês, mano? Eu não sabe brincar! Mas isso não era necessário! Mas para que? Eu só vim testar o teu vidro, mano! A ver se tava bom! Ah, é bom, é bom! A ver se era resistente! Sabe bem! Sabe bem! É resistente! É, é muito bom! Foi resistente! Eu não consegui partir um sequer! Deu muito! Nossa Senhora, mano! Não deixaram nem de partir um vidrinho, mano! Tô bem triste! Quando... Quando eu não quero diamante... Vem! Mano, eu tô muito... Eu tô muito sed! 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 Sedness! Muito muito! Tô muito sed! Tô muito sed! Tô muito sadness! Sai, meu! Sai! 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 Não precisa disso! Não precisa! NOOOOOSS! Meu Deus! Invisível, mano! Não és o Harry Potter! O Harry Potter fica invisível! Como é que é possível, ô Smofy? Eu sou brabo... Meu Deus do céu! Smofy! Smofy! Que filha da filha! GG Smofy! GG Smofy! Anda lixado, mano! Filha da mãe! Filha da filha! Filha da filha! Filha da filha, mano! Vês-me arrebentar a mim? Vês o que acontece, Smofy? Olha, viste o que acontece? Morreu doido, mano! Com a poção! Meu Deus, mano! Mano, a minha poção de Lucky Potion salvou-me a partida no fim! Porque eu não sabia se o Smofy já me tava a atacar ou não, mas eu tava com velocidade, mano, na mão, a partir! É, velho! Ele tava com haste! Com haste, né? Exato! Só que não era o haste mais rápido! Tava só com um bocadinho! Então tipo, eu tava com medo! Porque eu tinha menos vidros que o Smofy! Mano! É! É mesmo! Olha só! Agora sim, vou a lava chato! Mais uma vitória! É! Mais uma vitória! Já sabem! O Brian e o Smofy também gravaram a sua visão! Vão lá e vejam! Deixem o vosso like! Partilhem! Comentem! Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado! E até a próxima! Fiquem bem! Próxima! Tchau! Tchau! Três! Boa!